Pessoal, faltam nove dias, nove dias para que a gente possa eleger os nossos representantes para mais quatro anos de legislatura e de governo. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para que todo eleitor faça uma reflexão. De 24 deputados eleitos, pelo menos 16 votaram contra a população e em benefício próprio, votando contra CPIs, votando a favor de Brasília Iluminada, votando para ajudar empresas de transporte coletivos, entre tantas outras coisas. E agora, esses mesmos deputados estão na rua com seus cabos eleitorais pagos, com seus funcionários pagos por nós pedindo voto para eles. E com um detalhe, com o dinheiro do fundo eleitoral, que a maioria está recebendo em contrapartida pessoas novatas que têm boas intenções e não recebem nada. Então, fiquem atentos para saber quem é seu candidato, para saber quem está pedindo voto para você. A mesma coisa se aplica ao governo do Distrito Federal, que defendeu os grandes empresários, deixou os pequenos empresários à deriva no período da pandemia e hoje volto na rua para pedir seu voto. Aí fala que foi o governo que mais construiu, que mais fez por Brasília. Governar é definir prioridades. Esse governo definiu fazer obras, esqueceu de saúde, segurança, educação, dos CRAIs e sempre está dizendo que é o melhor governo do Distrito Federal. Faça sua avaliação. De fato, ele é o melhor governo. Se for, continue votando no atual governo. Se achar que falta tudo isso, faça uma avaliação, porque outras opções nós temos. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa eleição e que a gente possa ter esperança em uma Brasília melhor. A victims de mientras abençoe a sua economia e aほa é a sua economia independente que não Orion Obrigado.